Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, fala meu povo, tá começando o segundo programa na mira que você vai ficar sabendo sobre tudo aquilo que acontece em Manaus e no interior do estado. E olha só, hoje mais um dia de chuva, então eu conselho você aí né, a pegar, chama os meninos, chama todo mundo, reúne todo mundo na sala, pega o cafezinho quentinho e assiste o programa que tá muito bacana, tem muita reportagem aqui pra você ficar sabendo de tudo. Bom dia Baldi, bom dia Luiz, bom dia Patrícia, bom dia a todos aí de casa, é isso mesmo, a partir de agora, além do cafezinho meu amigo, pegue esse controle remoto, coloque do lado, melhor, coloque do lado não, esconda, pode ser que chegue algum desavisado e queira mudar de canal, então esconda esse controle, continua com a gente tá, com certeza e olha só, tá na hora, toca a sirene pra mim, toca a sirene pra mim, aumenta, toca a sirene pra mim, ajuste seu relógio porque o programa na mira já está no ar. Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga pra você que tá aí, apareceu de surpresa, viu que entrou na casa do seu amigo que já tá assistindo o programa na mira, que é o programa que vai ser de maior audiência nessa manhã aqui na TV em tempo. E olha só, fê aí, acompanhe, pra você que não conhece o programa na mira, nós estreamos ontem aqui na tela da Nova TV em tempo, trouxemos aí várias notícias, várias ocorrências desse fim de semana que foi movimentado não só em Manaus, em Pariti, tivemos ocorrência também em vários lugares, né? Então eu quero aqui já agradecer desde já a sua audiência, você que ainda está desinformado e tá dizendo assim, ó, não tem como assistir o na mira, por que não pega aqui a minha antena? Meu amigo, entra no Facebook agora e compartilha porque nós estamos lá pelo Facebook, também pelo Instagram, você pode tá mandando aí suas sugestões, fazendo sua denúncia e já acompanhando o programa que já está no ar. E olha só, uma ação conjunta de policiais do Quinto Dipe e da Quinta Cicom resultou na prisão de dois homens e a apreensão de quase um quilo de maconha, traz pra mim aqui na tela. É isso mesmo, a polícia aí em uma ação conjunta, um trabalho conjunto entre Quinto Dipe e Quinta Cicom, conseguiram prender essa dupla aí que a gente está vendo agora no vídeo, é o Marcos Sabino Dias Feitosa e Darlison Arcanjo Dias. Foi através de investigação que a polícia conseguiu prender Darlison, que estava nesse carro aí de luxo, ele estava ali nas proximidades da avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martins, do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, dentro do carro. Foi aí que a polícia fez ali toda uma abordagem e conseguiu encontrar com ele porções de maconha. Até então, a polícia ali fazendo todas as perguntas necessárias, conseguiram chegar até o Darlison. Eles eram quem segurou a polícia, faziam aí todo o abastecimento de entorpecentes nessa área do São Raimundo. E com eles foram prendidos 40 porções de substâncias de cor esverdeada, que possivelmente é a maconha, uma balança de precisão, uma quantia de 50 reais e 70 reais e também mais 45 reais aí. Teve também aparelho de celular e um veículo que assou, que era onde eles costumavam fazer as entregas. De acordo com a polícia, quando foram fazer toda a vistoria dentro do carro, eles encontraram um fundo falso e abriram onde encontraram mais maconha. Ou seja, quase um quilo de maconha foram apreendidos e também essa quantia em dinheiro. Para os dois aí, já era. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno Fonseca, que estava acompanhando as ocorrências aí durante a noite desta segunda-feira. Veja aí, dois safados, dois safados aí que estavam distribuindo drogas no bairro de São Raimundo. Distribuindo drogas aí no bairro de São Raimundo, mas só distribui quando tem gente para comprar, meu amigo. Eles estavam começando a noite porque os policiais foram lá, revistaram o carro e viram que tinha um fundo falso com quase um quilo de maconha que com certeza ia ser espalhada pelo bairro de São Raimundo. Mostra aí mais dos dois aqui. Olha só a cara dele. Mal encarado ainda. Isso aqui devia estar querendo tirar a mão dos policiais da imprensa que estava lá acompanhando. Dizendo bem assim, olha, se eu sair daqui, ó, marquinha a tua cara. Vai para a prisão, rapaz. Vai para a prisão, não tem saída para ti, não. Cara desse, tem uma cara de 38 anos, 40 anos, que não quis trabalhar, não quis sustentar a família aí, não quis ser um trabalhador digno. Aí entrou para a vida do crime. É esse o final que dá. É esse o final que dá. Eu quero dizer para você, você que está me acompanhando aí em casa. É esse o fim de quem entra no caminho das drogas. Ou é cadeia, ou o cara vai direto para o mármore, como eu disse ontem aqui, vai direto para o mármore acompanhar o que acontece lá junto com o capeta. É isso mesmo, Valdir? Exatamente, Luiz. Parabenizar, né? Só parabenizar aí a bela ação da polícia. É isso aí, um carrinho de luxo, né? Isso não pode passar despercebido. Normalmente não é só quem está andando no carrinho com ruela, não. É no carrinho de luxo, a polícia tem que abordar, tem que procurar. Se não tiver nada de errado, libera. Agora o que a gente espera é que ele não vá para a tal da audiência de soltódia, né? Que não é custódia, é soltódia. E que infelizmente, que infelizmente para nós, para a sociedade, a juíza continue com ele atrás das grades. Que não passe a mão na cabeça dele, senão ele vai voltar a praticar o mesmo crime. Porque o cara cometeu um crime, cometeu dois, o terceiro, o quarto, ele vai continuar cometendo. Então, que a justiça faça fazer valer a ação da polícia. Mantenha esses marginais aonde eles merecem estar, aqui agora, atrás das grades. É isso, Luiz. É isso, então acabou para eles. Estavam brincando, pensando que iam distribuir a droga deles, pensando que iam faturar essa noite. Faturou, foi mais uma prisão no currículo deles. Porque eu tenho certeza que esses traficantes aí, eles já tinham outras passagens pela polícia aí, né? E olha só, a polícia prendeu Kelverson Alves Lopes, o bigode, e Carlos Willas Libório, da Costa, né? Que é o BIM. Os dois estão envolvidos na morte do sargento da polícia militar, né? O Marco Antônio Benjamim da Silva, que ocorreu no último domingo, nós mostramos aqui ontem, né? Em seguida, o gato preto, né? O cunhado dele foi morto porque entrou em confronto com a polícia. Os policiais chegaram lá para fazer a abordagem, ele apontou a arma para os policiais. E aí, meu amigo, sobrou foi bala para ele, né? Já está lá, junto com o capeta. A Meia Chapiama está ao vivo, lá na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eu quero falar com a Meia. Bom dia, Meia. Quais são os detalhes que você tem aí da sua ocorrência? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Anamira. Nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde foram apresentados o Kelverson Alves Lopes, de 23 anos, e o Marcos Willass. Eles são suspeitos de terem participado da morte do sargento da Polícia Militar, Marco Antônio Benjamin da Silva, no último domingo, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Eu estou aqui com o delegado titular da Especializada, doutor Paulo Martins, que vai falar mais sobre essas prisões. Doutor, os dois já confessaram que tem participação da morte do sargento? Não, eles negam a participação, ambos negam, mas nós sabemos que eles estavam no local, o Kelverson principalmente, que é o Bigode, ele estava junto com o Moisés no momento da execução. Outra participação dele é ter sido chamado para tirar o corpo do local e jogar dentro do Igarapé. Então, nós temos depoimentos que já colocam eles no local do crime, né? Mas um direito de negar, eles dizem que não tiveram participação, mas nós sabemos que sim, tiveram participação. E agora, vão ser ouvidos e serão colocados à disposição da Justiça. No caso, eles contam o que o sargento estava fazendo lá na boca de fumo, doutor? Eles disseram que o sargento teria ido no local recuperar alguns objetos que ele soube que estaria lá na boca de fumo. E no momento em que ele foi tentar recuperar esses objetos, houve uma discussão e ele acabou sendo executado no local. Então, e as investigações vão continuar em busca do gato preto? Ele tem também alguma participação na morte do sargento da Polícia Militar? Então, nós estamos vendo qual seria a participação dele, se ele poderia ser um suposto mandante, até porque nós sabemos que ele controla aquela área no tráfico de drogas. Estamos vendo a participação dele e se ficar provado que realmente ele teve participação, também será indiciado e será representado pela prisão dele futuramente. E doutor, muito obrigada pelas informações. Os dois seguem presos aqui na especializada e serão indiciados por homicídio qualificado. E as investigações em cima da morte do sargento da Polícia Militar devem continuar em busca do quarto suspeito identificado como gato preto. Eu volto com você, Luiz, ao estúdio. Vamos continuar e tem que continuar, porque esse gato preto aí, rapaz, está fechando o cerco, meu amigo. Onde quer que você esteja, traz para mim aqui, Chicão. Onde quer que você esteja, é melhor você se entregar, rapaz. É melhor você se entregar, porque já estão prendendo seus amigos todinhos. Estão prendendo todo o pet shop, meu amigo. Estão prendendo todos os gatos ali, daquela região que é do Nova Cidade, que foi que aconteceu, onde aconteceu o crime. É, o teu último miado está para ser dado, meu amigo. O teu último miado está para ser dado. Gato preto te entrega logo, rapaz, que vai ser melhor para você. Os teus amigos estão todos presos, o outro morreu. E mais um belíssimo trabalho da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro. Quero mandar um abraço aqui para o doutor Paulo Martins, que é o diretor lá, que é o diretor da Delegacia de Homicídios. Grande abraço, doutor. Que consigam prender o gato preto, que consigam prender ele e resolver esse caso. Porque é um caso que era um pai de família, como eu mostrei para vocês. Ele tinha acabado de ser promovido. Era um cara que estava cheio de sonhos com a família, quem sabe ia tirar férias. Mas é aí, acabou sendo morto aí e nós vamos descobrir como que foi que aconteceu tudo isso. E esse gato preto vai para a cadeia mesmo, não é, Valdir? Isso mesmo, não é isso? É, eu peço que o gato preto não se entregue, não. Eu peço que ele reaja como o Moisés reagiu. Doutor Paulo, obrigado, doutor Paulo. Mais um CPF cancelado. É dessa forma que a sociedade almeja. Dessa forma que a sociedade precisa, doutor Paulo. Mas dá um abraço também, como o Luiz mandou, quero repetir outro abraço para o senhor. Muito obrigado. Meio, obrigado aí. Belo trabalho. Então, gato preto, se esconda não. Faça igual o teu parceiro lá, o Moisés. Agora, quero chamar a atenção também, como aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. O que o PM estava fazendo lá na bocada? Não interessa se ele é PM. Não interessa se ele é um deputado. Meu amigo, você está fazendo errado. Você veio para a mira. Vai cair. Vai cair. Vai virar notícia. Então, vamos investigar também, doutor Paulo. Apesar do que já não se encontra mais conosco o PM. Mas tem que ser investigado. E se for igual aos outros, for um bandido que usa farda, já foi tarde. Já foi tarde. Tá? É uma acusação ou não, da minha parte. Mas é muito estranho. Os meus pertences estão lá numa bocada de fumo. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Então, gato preto, vai, segue eles. Estão te aguardando lá. É isso mesmo. 11h33. Um sargento da Polícia Militar ficou desaparecido nesta segunda-feira por quase 10 horas. Ele saiu de casa por volta do meio-dia e só foi encontrado à noite no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Acompanhe os detalhes da reportagem aqui com o Bruno Fonseca. O Zinei Chaves, de 35 anos, mora nessa casa na Rua José Tadros, do Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Ele estava de férias. É terceiro sargento da Polícia Militar. Tinha saído de casa levando apenas algumas moedas. De acordo com a esposa, que informou a polícia, ela deduziu que o marido teria ido comprar verduras. Ele saiu sem dar satisfações por volta de meio-dia e 15. A família abalada não entende, até agora, o sumiço dele. Ninguém quis gravar a entrevista. Ele foi visto na Avenida Brasil e, segundo relatos, poderia estar com problemas no casamento. Dez horas depois, ele foi encontrado na Praça do Marquês, no São Raimundo, às 10 da noite. E, segundo o irmão dele, ele tinha surtado e quis um tempo pra ele. Rapaz, essa história aí é... É meio invocada essa história aí. Como é que o cara sai em meio-dia deixando mulher, deixando filho e vai embora porque ficou estressado na briga do casamento, meu amigo? Rapaz, tem uma foto mostrando ele na igreja? Tava na igreja, como é que não te aconselhou com o teu pastor, com os teus líderes? Ninguém te aconselhou, ninguém demonstrou interesse em te ajudar, rapaz? Aí você deixa a mãe, deixa a mulher, deixa o filho, todo mundo preocupado contigo e vai embora dizer que surtou? É muito fácil fazer isso, cara. Tem que encarar os problemas de frente, meu amigo. Tem que entrar na mira e tem que encarar os problemas de frente, não dá pra correr não, parceiro. Casou? Casou, tem que resolver com a mulher, é dentro de casa, não é fugindo das responsabilidades, não. É claro que a mãe não vai falar, é claro que o familiar não vai querer falar, rapaz. Que essa história aí é uma história sem pé e nem cabeça, entendeu? É sem pé e nem cabeça. Tem que voltar pra casa e assumir os problemas, tem que resolver com a mulher, tem que resolver com o filho, tem que resolver com a mãe. Não tem como acontecer uma coisa dessa, meu amigo. Que bom que encontraram ele, que bom que ele voltou pra casa, mas que ele saiba resolver os problemas dele. Que ele saiba resolver os problemas dele, porque isso não dá pra acontecer. Não dá pra acontecer. É isso mesmo, de cara fugindo de casa porque tava com problema. É isso mesmo, Luiz. Vamos encarar da melhor forma possível. O cara não causou nenhum problema, foi, acredito eu, foi um atrito familiar, né? Acontece, né? Com as melhores famílias, né, Luiz? Acontece com as melhores famílias. E, graças a Deus, não houve nada mais grave, ele já está de volta ao seu lar. E te aproveito pra mandar essa mensagem, meu amigo. Resolva o seu problema dentro de casa, tá? Não é se afastando do problema que isso será solucionado, que isso será resolvido. Converse com sua esposa, converse com seus pais, com seus filhos, da melhor forma possível pra que tudo seja resolvido, né, Luiz? É isso mesmo. E na madrugada de hoje, a Rocam prendeu quatro homens, três deles suspeitos de cometer assaltos na Zona Norte. E o quarto, por receptação. Traz pra mim aqui, homem, Chapiama. Pois é, foi isso mesmo. A primeira prisão aconteceu na estrada do Manoa, na Zona Norte de Manaus. Policiais da Rocam receberam uma denúncia anônima, onde informava que três homens estariam cometendo assaltos aqui na área da Zona Norte. Os policiais imediatamente começaram a fazer buscas por volta de quatro horas da manhã, quando eles encontraram a dupla identificada como Gervesson de Oliveira Queiroz e o João Elias dos Santos. Eles estavam nesse carro de modelo Renault Clio e cor branca. Com eles, a polícia encontrou 15 celulares. A maioria, iPhone. Eles são especialistas em roubar esse tipo de aparelho. Durante ali a abordagem, eles entregaram o terceiro comparsa, identificado como Berig Venâncio da Silva Júnior. Os policiais foram até a casa dele. Ele já estava dormindo no bairro Colônia Terra Nova, também na Zona Norte de Manaus. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre .38 especial. Era ele quem fazia a abordagem nas vítimas para assaltar. Depois disso, eles entregaram o quarto, que seria o receptador, identificado como Anderson Lamunier da Silva Ferreira. Ele quem comprava os aparelhos celulares para desmontar. Em seguida, eles foram apresentados, estão sendo apresentados aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia pela equipe da ROCAM. Os quatro já têm passagens pela polícia. E daqui, por volta de 14 horas, eles serão encaminhados para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. que lá será decidido se eles serão soltos novamente para cometer novamente os novos delitos ou se vão baixar penitenciária. Nós conversamos com o proprietário do carro, o senhor José, que informou que ele teria alugado o carro para fazer o Uber. Eu aluguei por intermédio de outra pessoa que eu já conhecia, né? Então foi por isso, recomendado por ele. Aluguei o carro para ele trabalhar na transporte de aplicativo. Foi surpreendente, para mim foi uma surpresa. Eu nunca imaginei que ele fosse fazer tal coisa. Os três foram indiciados por roubo e posse legal de arma de fogo. O Anderson foi indiciado por receptação. E daqui, eles vão para a audiência de custódia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, May Chapeã, mamãe de multidões. E olha só, eu vou já comentar esse caso aí, mas eu vou voltar com a May, porque ela está lá na DHS. Outro caso, ela vai falar ao vivo com a gente, do Jorge Teixeira, lá na DHS. Olha só, ela está lá na DHS e vai falar sobre a prisão de dois irmãos suspeitos de estarem envolvidos em um homicídio no bairro do Novo Israel. May, vem com a gente aqui. Pois é, ainda há pouco está sendo apresentado aqui os dois irmãos Diego da Costa Araújo e Hugo da Costa Araújo. Eles são suspeitos de terem assassinado um jovem identificado como Luiz Matheus no último dia 16 de janeiro, aqui no bairro Monte das Oliveiras. Novo Israel, perdão, zona norte de Manaus. Eu vou conversar aqui com o delegado titular, Paulo Martins, que vai contar mais detalhes sobre essa prisão. Doutor, foi depois de uma briga mesmo que eles assassinaram a vítima? É, exatamente. Eles estavam bebendo, consumindo bebida alcoólica dentro da residência da vítima e acabaram se desentendendo. E a dupla, os dois irmãos, se armaram com uma faca e golpearam a vítima até a morte. No caso, doutor, depois deles terem matado a vítima, eles ainda chegaram a roubar televisão, notebook, tudo para vender, para fugirem para o município de Silves, foi isso mesmo? É, no momento que eles perceberam que a vítima já estava desfalecida, eles foram, aí roubaram da casa um televisor, um DVD, um notebook e uma sacola de perfume. Esses objetos foram recuperados, eles mesmo nos mostraram onde eles tinham vendido, inclusive os objetos estão aqui, como vocês podem ver, e agora vão ser ressarcidos para os familiares da vítima. No caso, doutor, eles contam o motivo da briga? Segundo, eles contam que a vítima tentou agredi-los e eles, para se defender, feriram a vítima. Mas nós sabemos que essa versão não é verdadeira, que foi realmente um desentendimento entre eles, por causa da bebida alcoólica e acabaram ferindo a vítima mortalmente. Ele já tem passagem pela polícia, os dois irmãos? Um deles, sim. Inclusive, o Diego já tem passagem por tráfico de drogas e estava com uma idade de prisão em aberto. Ok, doutor. Vou pedir para o Rui mostrar aqui os objetos que foram recuperados pela polícia, um televisor, um DVD e um notebook. Esses objetos foram roubados depois deles terem cometido o assassinato contra o Luiz Matheus de Souza Assunção, de 24 anos. Eles são irmãos, o Diego da Costa Araújo, de 22 anos e o Hugo da Costa Araújo, que já estão aqui, já foram flagranteados e vão responder por homicídio. De daqui, eles vão seguir para a cadeia pública do Amazonas e que eles permaneçam por lá por muito tempo. Eu volto com você, Luiz, ao estúdio. Obrigado, Meia Chapiama. Olha só, o camarada estava de samba canção, meu amigo. Acordou já com o policial lá na cara dele, já levando ele para cá. Essas imagens aqui são ao vivo, né? É ao vivo lá da Delegacia Especializada em Homicídio Sequestro. 10h42, eu vou para o break e já já eu volto, hein? 10h42, eu vou para o break e já eu volto, hein?